Ou seja, bem-vindo a mais esse vídeo aqui no Havaí. Hoje nós vamos conhecer o Diamond Volcano, um vulcão, mas uma pessoa me disse que não era, outra pessoa disse que era. Por via das dúvidas, vamos lá descobrir se é ou se não é. Mas e fala aqui pra mim, você já viu um vulcão? Você tem curiosidade por conhecer esse tipo de coisa? Deixa o seu comentário aqui, já deixa o like também e bora conhecer esse vulcão. O dia aqui tá fervendo, agora são... que horas são agora, Ju? 11? 11h20 aqui, aí no Brasil, em especial, apesar que tem gente do mundo que assiste canal, mas no Brasil são 7 horas a mais. E gente, dá-lhe protetor solar, porque na sombra queima. Vamos conhecer esse Diamond Volcano de busão, é isso aí. Poderia ir de Uber, poderia, poderia ir de táxi, poderia, mas nós vamos de ônibus. Vamos conhecer aqui, disseram que o transporte público aqui no Havaí é muito bom. Então a gente vai verificar isso. Experiência do busão. Vamos lá, Ju. Júnior fez uma pesquisa, né Júnior? É. Que não é um vulcão mesmo. É o quê? É um... não sei ainda, nós vamos descobrir. É um lugar que parece um vulcão. É, chama Diamond Head, porque aqui na ilha de Joahum... Não tem vulcão. Não tem vulcão. E aí a gente teria que ir pra outra ilha. Então nós vamos ter que voltar no Havaí. Hashtag volta Gi e Ju no Havaí. Acho que não é não. Curiosidades sobre transporte público do Havaí. Quanto custa pra ir pro Diamond Head com uma pessoa? 2,75. Ida e volta? 5,50. Só que daí o motorista, que também é cobrador, ele explicou pra gente que se você quiser comprar um... uma passagem, como é que é? Acho que é o Pass, Day Pass. É, Day Pass. Você compra. E aí custa quanto? 5,50. E aí você anda de ônibus o dia inteiro. E... ao que dizem que o transporte público aqui funciona muito bem. Vamos testar agora. O que você disse, Júnior? O motorista tá feliz ainda, né? Ele dá informação e aí ele me parece ser uma pessoa paciente. A gente falava ontem sobre segurança, é uma sensação e a sensação de ser bem cuidado é essa também. Legal. Pegamos. Não é um vulcão, minha gente. Não. Não é um vulcão. É um monumento. É uma montanha. Montainha. Mas aqui não é um vulcão. Vamos lá, vamos passear. Mas antes, eu vou passar protetor solar, porque tá calor. Olha a minha cara. O que aconteceu, Júnior? O que aconteceu? O que aconteceu? Esqueceu de trazer a enxada pra roça. Esqueci o protetor, gente. Fui trocar de bolsa. Esqueci o protetor. O que? É meio dia e eu esqueci o protetor. Arrezar pra eu não ficar vermelha. O seu protetor solar. O seu protetor solar. O seu protetor solar. Quem tá de cueca? Misericórdia, o meu tá de cueca. Bom, gente. Eu passei protetor de manhã? Passei. Eu deitei numa toalha depois disso? Eu deitei. Vai dar bom, vamos. Vai dar bom. Vamos fazer rato. Amigos branquinhos que estão aí na frente. Amigos branquinhos que estão aí na frente. O matinho tá assim. Você quer, por favor, me restar um pouquinho no seu protetor solar? Que a minha mãe não assista esse vídeo. Ela só vai assistir depois que aconteceu. Pra não me dar bronca. Vamos passar maisena depois. Ai, e aqui tem maisena? Tem, amiga. Você já passou maisena assim depois que você ficou ardido? Eu já. Páres isso. Hey, guys. Tchau. Eu estou com certeza. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Será que aqui tem um protetor solar, gente? Aqui é grande. Aí, ó. Vamos comprar um. A minha cara de feliz. Porque compramos um protetor solar. Graças a Deus, gente. Bom, isso quer dizer que eu não sou a única que passa por isso, não é mesmo? Ai, que vento. Vamos numa sombra pra passar protetor solar. Ali. Para piquenique. Muito bonita. Muitas árvores. Ó, mais uma pessoa de chinelo. Tênis, tênis, tênis. Mas, quando eu vejo alguém de chinelo, eu fico feliz. Olha aqui na frente, teremos mais uma pessoa de chinelo. Tô feliz. Ou seja, não sou a única, né? Vamos lá. Tá meio seca, hein? Tá meio calor. Mas agora já deve... Onde que é? Naquele pontinho. Mãe do Marda. Ó, só pra avisar agora. Devidamente bisuntados. Tô mais feliz. O Júnior acabou de falar uma besteira aqui. Só que a câmera tava desligada, mas eu liguei de novo pra ele falar. O que? O que que você falou? Falei que... Só tem um problema de vir de chinelo aqui. Ah? Arrebentar o chinelo. Deus o livre, gente. Que esse sol, que esse chão, chinelo arrebentou, socorro Jesus. É melhor chamar uma ambulância. Não, chama o Samu. Samu. Quem aí já passou por uma situação onde você tava num lugar, a chinela arrebentou, você ficou na mão? É, então tá. Ó, subimos por ali. Nem filmei, porque eu tinha que me concentrar muito pra subir nas pedrinhas de chinelo. Mas, gente, ainda tem mais. Vamos continuar, Júnior Souza? Esse aqui é o tipo de coisa que a gente só faz uma vez na vida, tá? Vamos lá. Ó, a pedra, tá vendo? Aí, a pessoa tá de chinelo. Por quê? Porque a guia falou que tudo bem vir de chinelo. E realmente tudo bem vir de chinelo. Agora o Júnior falou uma coisa engraçada. Olha aqui essa árvore. Seca, seca, seca. Ó. Super seco, mas aí aqui em cima, não sei se você consegue ver ou não. Tudo bem, gente? Tudo bem. Perdinho. Não sei explicar. Vamos lá. Mas, ó. Vou falar uma coisa, tá? Muito... Vai, Júnior. Vai, a praga do chinelo. Muito japonês, inclusive de terceira idade. Tipo assim... Subindo, descendo. E eu aqui. Morrendo. Ah, uma coisa que eu descobri. Por quê? Por que tem tanto japonês aqui? Ah, é por quê? Por quê? Tô morrendo. Pera aí, gente. Por quê? Ai, que lindo. Espero que esse vlog vá lá. Ai, Jesus, espera, gente. Por quê, Júnior? Vamos lá. Explica aí por que tem tantos japonês aqui no Havaí. Porque a distância do Japão aqui é de seis horas de voo. Então é barato comprar as coisas e ir perto pra eles, pra viajar e ir pra praia. E aí, eles vêm, gente, em família mesmo, assim, entendeu? Olha só isso aqui. Por quê? Por que a Júnior fez isso comigo? Olha aqui o tanto que eu vou ter que andar. Oh, Senhor Jesus. Já eu volto aqui no vlog. Ai, tô morrendo. Não dá risada de mim, não. Gente, não tô falando. Tá, olha aqui, ó, o casal. Bom que o que eu posso falar tudo, ninguém entende a nada. É, joga água na plantinha. E se for no doido, é isso? Ai, complicou. Ai, é adubo, né, gente? Rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Aqui assim. Olha só. Estamos subindo por aqui. Esse daqui é o teste de qualidade das Havaianas. Eu juro pra você. Se esse chinelo arrebentar, atira. Antes de eu fazer uma grande reclamação com as Havaianas, eu vou dar na cara do meu marido. Eu vou empolgo. Quem acredita que o Júnior me leva no colo nessa subida aqui? Olha lá. Vamos subir. Eu fico feliz quando eu vejo alguém descendo. Só tem um problema. Ninguém desce sorrindo. Eu acho que desce. Lindo demais. Como diz o Júnior? Primeiro o quê, amor? Checkpoint. Checkpoint. Lindo. Demais. Demais, demais, demais. Tem mais, tá? Tem gente lá em cima. Vamos que a jornada é longa. Vamos continuar. A gente não filmou. Porque a preocupação era assim. A gente passou pelo coração. Continua andando e respirando. Não desmaio. Mas era um túnel muito apertado. Tudo escuro. E com esse povo aqui, ó. Bufando atrás de mim. No pique total. E eu morri. Pode ir na frente, amigo. Pode ir. Mas, gente. Tipo assim, eu passei pra fazer uma vez na vida, tá? Aí você chega aqui e pensa. Chegamos no lugar. Não. Vou te mostrar a escada que tem aqui. Mas antes de mostrar a escada, vou mostrar a vista. A gente tem esse caminho. Opção A. E a gente tem... Esse caminho. Opção B. Opção B. Ou opção A. Opção A. Nosso amigo ali deu uma dica. Pra fazer o caminho A. Porque o caminho A, a vista é mais bonita. Demora mais pra chegar, mas é mais bonita. Nossa, não tem pressa, não? São de férias. Vamos no caminho A. O que o amigo não disse? A vista, ele disse. Mas ele não disse que tinha essas escadas aqui também. Ah, vamos lá. Respira, Junior Souza. Ou por aqui, ó. Opa! Opção A. Opção B. Então tá bom, vamos de opção B. Sabe o lugar que eu comprei o protetor solar? É lá. E nós iremos. Aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Fim da trilha. Sobrevivemos. Não estou ardida. Eu acho. Vou descobrir isso depois, pra falar a verdade. Foi cansativo, mas foi uau demais. A pergunta é. Os chinelos sobreviveram? Eu tô do lado do banheiro, tá? Só pra avisar que o barulho aqui é de descarga e mão enxugando. Mas tudo bem. Olhando pra essa vista, curtindo uma sombra, tá pombinha aqui do lado. A pergunta é. As havaianas sobreviveram? Primeiro vamos responder se as do Júnior sobreviveram. Sobreviveram. Agora. As minhas, eu tenho uma explicação. Eu escorreguei várias vezes. E aí. Mesmo assim, tcharam. Sobreviveram as havaianas. Calma. Pra encerrar esse vlog de hoje, Júnior Souza, qual foi seu aprendizado ao subir tudo aquilo? Qual foi? Don't settle. Não afrocha não, que vai dar certo. Não afrocha. É quase o quê? Uma rocha. Não afrocha não, que vai dar certo.